Música Olá, começa agora o RBC Notícias. Nessa edição você confere Embraer inicia instalação de fábricas em Portugal e rodovias de São Paulo registram 34 mortes durante o feriado. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Música A Embraer de São José dos Campos iniciou oficialmente a construção de suas duas novas fábricas na cidade de Évora, em Portugal, dando início à criação de um novo polo aeronáutico na Europa. A empresa vai investir mais de 350 milhões de reais na montagem das novas unidades industriais, que deverão, inicialmente, dar suporte logístico aos jatos executivos em operação na Europa, segundo o maior mercado comprador deste tipo de aeronave, atrás apenas nos Estados Unidos. Com previsão de iniciar as atividades no primeiro semestre de 2012, a Embraer pretende implantar na cidade, ao lado do aeroporto municipal, uma planta dedicada à fabricação de estruturas metálicas usinadas e outra à produção de conjuntos em materiais compostos. Música Universitários de baixa renda poderão contar com ajuda financeira, os detalhes da TV Senado. Se chegar à universidade já não é tão difícil como era antes, permanecer nela continua sendo uma luta para estudantes de baixa renda. A necessidade de dividir o tempo entre o curso e o ganha-pão pode resultar em perda de rendimento e até abandono dos estudos. Um projeto em exame no Senado pretende facilitar a vida dos universitários carentes. Pela proposta, eles vão receber uma bolsa mensal no valor de um salário mínimo. O benefício existe atualmente, mas não tem força de lei. Estudantes de famílias pobres que vêm para a universidade hoje já podem contar com a bolsa permanência, um dinheiro que ajuda a pagar as despesas da vida acadêmica. Mas se trata de uma política provisória que pode ser modificada ou até mesmo cancelada, segundo o entendimento do governo. Com esse projeto, o benefício se torna uma política permanente de incentivo ao universitário de baixa renda. Para receber a bolsa, é preciso comprovar renda bruta mensal familiar de no máximo três salários mínimos. O aluno selecionado terá de prestar serviço à União, trabalhando 20 horas por semana. Beneficiária de uma bolsa permanência, Luana Veio não concorda com a exigência de contrapartida. A própria LOAS, que é a lei orgânica da assistência social, diz que a assistência social não pode ser contributiva. Então a assistência estudantil também, como uma política de assistência social, não deveria ser contributiva. Do contrário, ela deixa de ser assistência e passa a ser um trabalho como outro qualquer. Talvez com uma remuneração melhor, um caráter um pouco diferencial, mas ainda assim um trabalho. E eu acho que a gente não tem que fazer esse tipo de assistência. O senador Cristóvão Buarque elogia o projeto, mas sugere duas mudanças. Eu creio que o serviço civil que o aluno fará tem que ser determinado, alfabetizador de adultos. E os que não puderem dar aula, ajudarão no programa de alfabetização, porque tem muitas atividades necessárias. E segundo, eu sou francamente favorável a uma bolsa para que os alunos possam estudar. Mas eu defenderia apenas para alguns cursos, não para qualquer curso. Eu concentraria, por exemplo, essa bolsa para o aluno que quiser ser professor. Aquele que quiser estudar pedagogia ou licenciatura. Aquele que quiser estudar, por exemplo, medicina mais voltada para o social. Os que vão trabalhar no SUS depois. 34 pessoas morreram nas rodovias de São Paulo durante o feriado de finados. Segundo a Secretaria Estadual dos Transportes, foram registrados neste ano 1.248 acidentes e 663 feridos. De acordo com a Secretaria, houve queda de 11% no total de ocorrências em comparação com o ano passado. O índice de vítimas fatais nos 22 mil quilômetros de estradas estaduais caiu de 4,7 para 2,7 de uma operação para outra. Uma redução de 42,4%. O índice de feridos também diminuiu de 69,8 para 53 no mesmo período. Uma redução de 24,2%. Neste feriado, houve maior fiscalização de motoristas alcoolizados, de velocidade e motocicletas. Foram aplicadas 17.128 multas por diversas infrações de trânsito em todo o Estado. Em instantes você confere, cestas básicas são alvo de investigação na Câmara de Taubaté. Legenda Adriana Zanotto